Fala galera, tudo bem com vocês? Tiago aqui, e sejam bem vindos a mais um vídeo de Yotun, no episódio de hoje, como de costume, a hora de enfrentar chefe. Logo vamos enfrentar Issa. Vou dar umas pesquisadas, só pra dizer que sim, assim que eu terminar esse mapa, mas se alguém puder me deixar nos comentários, eu agradeceria bastante, já me aguentaria o trabalho. Enfim, Boss Battle Time, vamos atrás de Issa, a qual eu ainda não sei do que ela é a runa, porque eu só pesquiso o derém depois do episódio. Esperto na minha parte? Provavelmente não. Mas, né, é o que tem pra hoje. Ah, eu não gostei desse negócio da runa ser duas pedras paradas, cara, a da Jedi era foi tão mais da hora, tipo, um símbolo grandão no chão e etc. Aliás, detalhe, adoro esses os entalhes. Cada entalhe eu já reparei que é diferente, a não ser que esteja muito louco. Ah, vamos lá. Daquela instalada nos ossos. Que, aliás, gente, meu pescoço tá um lixo. Eu não faço ideia do que eu fiz. Tá, tá fácil não, rapaz. Eu vou ignorar totalmente o posto de Mir, porque como eu dei load no jogo... Minhas folhas já estão todos cheios. Gelo, quietude e poder. E pergunto o que mais ela representa, cara. Ah, cara, essas pegadas de lobo. Eu não sei porque eu não gosto dessas pegadas de lobo. De certa forma, eles indicam um caminho. Isso eu aprendi por conta do mapa lá, do... Do lago do Yomungar. Mas eu continuo não gostando das pegadas de lobo. O que foi isso? Uh-oh. Ho-ho! Oh. Isso é grande. If anything, aí sai grande. Boa, dá isso tudo nele com o marco. Oh, fuck. Nossa, porque o Lank tá cadendo. Eu não fui muito esperto, né? Não, não fui muito esperto. Vamos usar meus vários poderes juntos. Agora que a runa da freia me deixa não só me mover mais rápido, mas me mover mais rápido. Tem esse algo muito, muito bom. Não, não fui. Claro, cara, se a gente sai. Vamos do Thor. Aí, aí, sabe que você ia cair. Caiu. não estou acertando ele não acertei nada acho que ele fica imune a dama droga ele está escorregadinho carrega e solta carrega e solta errei joga e aí e aí e aí e aí e aí E aí Esse não tá legal Ah por favor que eu usei uma nevassa Caralho fica parado velho, se você vira eu já consegui vencer sem morrer Ou não Decididamente não Definitivamente não E aí E aí Ah droga morri viu Falei Ah tava indo um botão bem aí eu fiz cagada Droga segunda fase dele não é fácil não véi O gelo dá uma puta vantagem pra ele Acorda vai pateta Tá Tá então guardar a roda do Thor pra segunda fase Droga cara É essa tem uma super gigante de um dinossauro preto Eu tomei duas vezes do mesmo jeito E aí E aí Só que ele vai cair E aí 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 Vamos respirar fundo Não é tão difícil assim cara É só um gigante estúpido Uma runa Vamos acordar Vamos acordar Vamos acordar E aí E aí E aí E aí O que é que eu fiz de novo é de tomada da senha E aí E aí Eu preciso fazer ele dormir cara E aí E aí E aí Escapei O que é que é que é? E aí 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 Diogo na caixão ta me chamando O que que disse burra a porta ta aberta caralho Aba a sua camada É vai vai da licença deixa eu descobrir Deve fazer barulhos Ok tivemos tempo por sem técnica aqui mas já voltamos Cospiciano, 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 e isso daí. Cospiciano. Tá queimar aqui a mão daqui agora. E foi. Ah, tinha que ter mais um tapa nele. Nossa, velho. Era o último tapa. Posso bater de novo? Ah, posso. Que lindo. Ok, tudo está tremendo. Ok, é isso então, venci Isso, foi pro chão Cara, esse chefe foi bem mais fácil do que estava esperando A torga mér I gegnum stormin Sá é föðu minn Og dukkans gugga á bakvið Éh rópaði varnarorða á honum En allt kom fyrir ekki Faðu minn var myrtur Offsa reyði heldtóð mjög Þegar ég sá broðu minn standa yfir föður okkar Harmakvein mín skáru loftið Þegar ég áttaði mig á svikum hans Hemdin fyldi skjóta á eftir É como a fortuna de livre, irmãos, até a última vez. Esse vídeo vai ter sempre uma curiosidade sobre a runa, sobre o mundo, sobre o metodologia, algum tipo de curiosidade vai ter. De qualquer forma é isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. Um abraço para todo mundo, tchau!